3, 2, 1, já! Oi gente! Oi gente! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês como fazer um roteiro pela Europa. Você que está no Brasil, você que já está na Europa, que mora na Europa e quer planejar uma viagem pela Europa. Na Europa! Tudo pela Europa. Na Europa! Sua Eurotrip com os amigos, ou com o familiar, ou com o namorado, com o marido. Com o ficante, com o prejexo, com... Então a gente vai dar algumas dicas pra vocês de como organizar esse roteiro. O primeiro passo é planejar com bastante antecedência. Tem gente que planeja uma viagem pra Europa com um ano de antecedência, ou então o ideal com seis meses já seria o ideal. O ideal, o ideal. O bom seria planejar com pelo menos um ano de antecedência ou alguns meses de antecedência. Por quê? A passagem pra Europa fica mais barata, né? Por exemplo, se você planejar com seis meses de antecedência, você consegue ver o melhor mês pra viajar, consegue planejar a estação do ano que você pretende pra Europa. É, normalmente de junho a setembro as passagens são muito mais caras. Muito mais caras. Então o ideal é verão, calor e tal. Então é bom pensar assim, entre outubro e maio. Exatamente. E aí é bom você pesquisar também o país que você vai, como que é o clima, se chove muito, qual a melhor estação do ano pra visitar, pra você planejar a sua primeira viagem pra Europa, ou a sua segunda, terceira, quarta, e poder aproveitar mais. Exatamente. O segundo passo, depois de ver as passagens aéreas, comprar os euros. Ficar sempre atento ao que tá acontecendo pra aproveitar uma cotação mais baixa. O legal também é trazer um bocoto de dinheiro em espécie e um cartão de crédito internacional. O próximo passo é comprar as passagens. Você pode fazer isso e comprar, por exemplo, pra algum outro, um primeiro país que não seja o seu de destino. E dentro da Europa mudar, comprar um voo mais barato. Ou você pode ir de trem, ou de ônibus, ou mesmo de avião. Até carona, às vezes, né? E dentro da Europa, uma dica muito interessante é o aplicativo da Gol Euro. Ah, é verdade. Que você consegue fazer o seu roteiro e determinar se você vai de avião, se você vai de trem, ou se você vai de ônibus. Ah, e é legal que eu andei, dei uma mexitinha nele e fiquei fuçando assim e tal, porque o que acontece? Você consegue casar os seus roteiros. Isso que é massa. Então, ah, eu vou, vamos dizer, eu vou pra Berlim, né? E aí, de Berlim, eu vou ficar um ou dois dias e eu vou, eu tenho tais horários livres. E aí, você vai conversando com o aplicativo e ele vai montando a tua viagem. Assim, ó, sem dúvida, é uma mão na roda pra quem tá organizando uma Eurotrip, de certeza. Porque, obviamente, ele é gratuito, né? Você pode baixar ele no seu celular, tanto Android quanto iOS, ou os iPhones e os Windows Fones da vida. E ele, enfim, ele vai tá ali contigo sempre, você acha um Wi-Fi, e vai organizando a sua viagem. Ele é muito bom, o aplicativo é rápido, não trava. E já dá pra fazer as compras nele, enfim, é bem legal mesmo. Além do aplicativo, a Boa Euro também tem um site, também, que é bem intuitivo, bem fácil de utilizar, que você pode ir pesquisando por lá, como estão os preços das passagens e já preparando o seu roteiro. Que você pode comprar com antecedência ou até quando você estiver na Europa. Porque tem muita gente que faz um roteiro, mas não costuma seguir muito, por exemplo, deixa meio livre, assim, ah, não vou reservar um hostel ainda. Claro, vai pra viagem, acha o amor da sua vida e quer ficar mais dois dias. Ou gosta muito de Praga, né, de Berlim, de Monique, quer mudar de Paris e quer ficar mais algum tempo, né. Exatamente. Tem gente que vem pra Europa que fica, de repente, 15 ou 30 dias de fazer um mochilão e pode, com aplicativos ou com sites, ir mudando seus roteiros e comprando passagens conforme for a sua vontade. É verdade. E isso é legal porque na Goeiro tem essa flexibilidade. Esse aplicativo e o site da Goeiro tem essa flexibilidade. E eles já estão em 12 países da Europa. O que é muito legal porque, às vezes, né, muito provavelmente, se você quiser fazer o seu mochilão, o país que você escolher, ele já tá tudo interligado. Ele tá conectado. Avião, trem, ônibus, carona, tudo conectado. E ele tá ali na tua mão. É muito bom. Outras dicas do que levar na viagem. Um seguro de viagem internacional. Isso é importante. Isso é muito importante. Parece que não, gente, mas é sério. Faça um seguro de viagem, de verdade. O segundo item na lista é um passaporte, né, o seu passaporte, que você tem que verificar a validade dele antes de planejar a sua viagem pra poder refazê-lo, né, se ele estiver vencendo. Outra coisa interessante é não deixar, assim, por exemplo, as passagens que você for comprando imprimem. Fica mais fácil de organizar. Então, leva impresso, não custa nada. É, além disso, as reservas dos hotéis também devem ser impressas, né. Boa. Outra coisa interessante é que, assim, ó, por exemplo, você vai fazer algum país, é, aqueles países que só falam consoante, tipo o leste europeu, né. Então, é legal você ter o roteiro impresso com os endereços. Porque, assim, vai que você tá num lugar que você, tudo bem, ah, eu falo inglês muito bem. Ok, mas se você estiver lá na República Tcheca, pegar um taxista que não fala nada de inglês, é mais fácil você pegar o papel e falar, boa. Outra dica é verificar em blogs e sites o que tem pra fazer na cidade. Quais são as atrações da cidade. E, muitas vezes, você pode combinar até uma atração gratuita, uma paga. Às vezes, um festival, um show aperto na praça. Ou, às vezes, no domingo, um museu é gratuito. Então, você tem que pesquisar isso antes pra poder fazer o seu roteiro com calma. É verdade. Eu posso dar outra dica? Claro. Tênis. Meninas, nada de salto, nada de sapatilhas, nada de nada de anormal. E casaco, protetor solar, óculos de sol, não pode faltar, né. Com certeza. Outros dois itens importantes da lista é uma doleira e o segundo item é uma mochila. Acho que tá bom? É isso. Bom, eram essas as dicas. Não esquece, cara. Aquele aplicativo que a gente falou, da Goeuro, é muito bom. Sério. Acesse o site, vai lá, procura no Google Go. Goeuro, e vai aparecer o site, onde você estiver, se você pode baixar o aplicativo. Faça isso, porque, assim, sério, é uma mão na roda, vale muito a pena, e a gente do Vagas Pelo Mundo super indica. É, e o link vai ficar aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem baixar o aplicativo. Tá bom? Tá bom? Beijo! Beijo, até o próximo vídeo. Aê, tchau, tchau. Beijo! Beijo!